Oi, mais uma vez, eu sou o Roberto Tavares, estou aqui na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro Estou aqui na área do Languesal, bem próximo ao Centro Velho, aqui antigo Já havia falado para vocês referente a esse tipo de vegetação Que é uma das poucas que consegue beber com água salgada Porque aqui ainda a maré não subiu, mas daqui a pouco a maré vai estar subindo Que isso aqui vai estar subimerso, ela vai estar utilizando a água salgada Ela vai pegar os nutrientes necessários para ela e vai depois estar soltando pelas suas folhas Então, só está demonstrando para vocês como a natureza é fabulosa e como ela conseguiu, como esse pé de mãe conseguiu se adaptar A vegetação chamada Manguesal, conseguiu se adaptar à água salgada Olha o que tanto veio aqui, lembrando que o Manguesal é um local onde temos os maiores nutrientes E ele também auxilia na biodiversidade e na vida, não só a vida da marinha, mas das aves e tantos outros tipos dos bactérios Seria isso aí, até mais Obrigado 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 Obrigado